O que é que você vai conferir? Depois, um showzaço de Nando Reis no privilégio. E agora, um passeio pelas mais belas praias de Búzios. Primeira parada, o ponte da praia de Jeribá, Fishbone. O que é que você vai conferir? Estamos aqui na praia de Jeribá. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na praia de Jeribá. Ó, meu irmão, eu trabalho aqui na praia de Jeribá, com tatuagem de rena. Eu chego na praia aqui, nove da manhã, e geralmente eu falo das praias até oito da noite, fazendo tatuagem direto. A minha esposa faz trancinha, que é o rasta falha aqui. Ah, doado! Eu trabalho com essas tranças, então ela tem uma barraquinha no centro. Você tá fazendo o seu trabalho e propaganda pra ela. E propaganda pra ela, isso aí. Essa praia aqui de Jeribá sempre foi a praia conhecida do surf, né? Onde rola campeonato de surf e tudo. Primeiro, você tem que ter as noções do surf pra poder pegar onda. Então nós ensinamos a teórica, que é na areia, que é como remar, ficar em pé, né? Chega lá dentro, o professor ensina a remar, bota certo nas ondas. Mas ela tem só o trabalho de ficar em pé, se equilibrar. Qual é a primeira vez que você surfou ou não? Você já tá mais craque no assunto? Não, eu surfei ontem e anteontem. É mesmo? Então já tá na terceira lição já, ué? É. Ficou de pé na prancha? Fiquei. Surfou bastante? Sim. E o pessoal que tá em casa, que tá tomando coragem pra pegar uma aula dessa, você incentiva? Sim. Se tudo faz lembrar você, vou te encontrar, tentar me aproximar. Algo ficou para trás, meu vício é querer te ganhar. Mas eu não vou deixar tudo se perder, e ter você é o que me importa mais. Tudo acontece entre nós, a chance que eu puder te levar, foi você. Não lembro do mundo de esperança, entender ou te encontrar, se conto as horas, horas, prática, eu esquecer. E você é o que me importa mais ninguém, a gente é mais além, e nada vai te tirar, você de mim. E lembro do teu jeito, daquelas fotos, teus e-mails, das coisas que você me disse aqui. Nós estamos aqui agora com o Diego, que é adestrador de caranguejo, né Diego? Quanto tempo você tá nessa profissão, Diego? Bastante tempo. É, é. O Chico, né, que é o nome dele, hein? O Chico. A especialidade do Chico é o quê? Ele segura o cinzeiro pra gente. E ele bate a cinza também, na hora que você coloca o cigarro? Se necessário. É. Quais são as especialidades aqui do bar? Especialidade? Dança danchouva. Dança danchouva. Como é que é isso, a dança danchouva? Vamos ver a dança danchouva aqui do bar do Zoropega. Sim. Tem outros números também? Hã? Não, tem, tem, tem. Mas esse aí é ele que faz. Aqui é a dança do Congo. Do Congo? É, a dança do Congo é coelho. Vamos lá, então. Agora é a dança do Congo, hein? Vamos lá, então. A CIDADE NO BRASIL E entre as maravilhas de Búzios, a gente está aqui agora num lugar também que é paradisíaco, que é o Espaço Pérola Búzios. E o Fernando Scherer está aqui, campeão de natação, está sempre aqui em Búzios também, né? Ah, é bom, eu gosto de estar aqui em Búzios. Quando eu posso descansar um pouquinho, vir para Búzios é maravilhoso. E tem algum lugar em especial que você se encante mais, que você goste mais de passar o seu tempo por aqui? Ah, eu estou ficando hospedado agora no Pérola mesmo, então eu vim conhecer esse espaço aqui pela primeira vez, que é maravilhoso. Mas eu fico ali passeando as Rua das Pedras, pego praia, vou em várias praias, tem vários cenários bonitos aqui em Búzios. Eu estou aqui com o Nando Reis, que veio fazer um show do Luau MTV aqui no Privilégio Búzios. Tudo bom, Nando? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Nada melhor do que apresentar esse som seu na praia, ainda mais aqui na Península da Armação dos Búzios, né? Gente, um show, a cada apresentação ele se transforma, porque ele leva em consideração não só aquilo que está ensaiado e preparado, o local e as pessoas presentes, o horário e tudo mais. Então, hoje faz parte da turnê do Luau, mas de certa maneira a configuração, até pelas dimensões do palco, é um pouco diferente daquela que a gente vem fazendo, fez ao longo desse ano que passou. A seleção de um repertório numa hora dessa é um momento muito doloroso pro artista ou não? Cara, é, mas toda a seleção é uma ciência inexata, cuja subjetividade e o grau de surpresa é o que fazem com que tanto o show quanto o disco sejam desafios e tenham esse sabor do descobrimento, né? Nando, obrigado pelo papo e agora vamos conferir a sua performance ao vivo aqui no Privilege Búzios, beleza? Beleza. A letra A Seu nome Adressa a porta E entra Na mesma casa Onde eu moro Na mesa que me alumei Ele é esquenta E come Quando de noite Ela vê Chega Se deita A gente pensa Que escolhe Se a gente não sabe Que inventa A gente só inventa A gente Que inventa A gente Que inventa A gente Se sente Melhor A melha não nasce e morre E a cera de terra ingeira A cera de luz pronto escorre Estar se... Estar se... Estar se... Pod... Pod... Zax... Nabuzi! Nabuzi, não, nada... Maka chuva... Watsis... Shoes... Nada... Tchidnenses... But... Slack shoes... Slack shoes... Just... We...